A uma semana da Páscoa o comércio de venda de ovos de chocolate fica movimentado, mas como escolher o ovo correto, o sabor desejado por um preço acessível? O importante é pesquisar. As delícias da Páscoa já estão em todos os lados e elas geralmente são doces. Quem consegue se conter diante dessas gostosuras? O chocolate é quase sempre uma paixão mundial. Mas atenção, mesmo se tratando de chocolate é preciso ter cuidado e não pela quantidade que vai se comer, mas pelo que vai comprar. Um direito, vamos dizer assim, um cuidado especial na nossa região ou em Muriaé, por exemplo. Apesar de ser, mesmo estando no mês de abril, o calor é intenso. O nosso verão, o verão continua, apesar de estar no outono. Então, o calor está castigando. A partir do momento que você transportar, comprar o ovo e sair do estabelecimento comercial, arranja uma maneira de chegar rapidamente à sua casa. Cuidado aonde a sua casa que você vai armazenar esse ovo. Porque com esse calor aqui, por exemplo, nós já recebemos pedido de informações a respeito aqui do PROCON. A pessoa parou no trânsito com o automóvel, foi fazer outras compras, o ovo derreteu. Pelo menos perdeu a forma. Isso pode acontecer também dentro de um coletivo. Então, esse cuidado é especial para uma cidade quente como Muriaé. Segundo o coordenador do PROCON, Jacir de Oliveira, a principal dica para o consumidor evitar problemas é pesquisar antes de realizar qualquer compra, já que há uma grande variação de preço por estabelecimento. E, é claro, exigir a nota fiscal. Bom, de início, parabéns àqueles que já estão indo. Principalmente esse tratamento de ovo de Páscoa, é necessário a pesquisa antecipada. Não se deixa para a última hora. É impressionante, as pessoas às vezes não acreditam a disparidade, a diferença de preço que pode existir entre o estabelecimento comercial e outro estabelecimento, quando se trata de ovo de Páscoa. Então, é exatamente, o principal é não deixar para a última hora. É importante o consumidor não se deixar seduzir pelas embalagens e ficar atento às informações obrigatórias contidas no rótulo, como peso, composição e data de validade. Quando houver inclusão de brinquedos no interior do produto, o consumidor deve observar se a embalagem traz o selo do Inmetro e a idade recomendável para o brinquedo. O coordenador destaca que é desaconselhável adquirir esse tipo de produto para crianças menores de 3 anos, já que, em geral, as peças são muito pequenas. Agora, existem também os ovos com brinquedos dentro. Este aí existe um cuidado especial. As mesmas orientações, as mesmas informações que vêm sobre o ovo em si, tem que vir também sobre o brinquedo. E, normalmente, esses brinquedos são pequenos, são desmontáveis, possuem peças pontiagudas. Então, se você vai dar para uma criança pequena, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, essas situações, essas obrigações de informações, inclusive quanto à periculosidade ou nocividade, estão contidas com a defesa do consumidor no artigo 10 e no artigo 31. Vale lembrar que o fornecedor não é obrigado a trocar aqueles ovos que ficam nas bancas de promoção, informando que estão quebrados. As mesmas regras valem para os chocolates de fabricação caseira.